Agora a gente dá uma olhada nas imagens impressionantes de uma câmera de segurança no momento exato em que um jovem salva um menino de 4 anos do ataque de um pitbull na zona norte do Rio. Nós temos as imagens aqui, esse ataque foi na quinta-feira da semana passada, quando a criança caminhava de mão dada com a babá. Ao ver o cachorro mordendo o menino, Patrick do Céu, de 20 anos, não teve dúvidas. Fez de tudo para que o cão parasse o ataque e finalmente conseguiu pegar a criança no colo. Ele colocou o menino em cima do carro. Patrick ainda caiu no chão, mas fugiu do pitbull e pulou para o teto do carro. Um tremendo salvamento, uma tremenda história. O cachorro foi levado por uma unidade de zoonose da vigilância sanitária e o dono ainda não apareceu. Hoje de manhã, o repórter Danilo Vieira encontrou o jovem Patrick e também a criança. Os dois sofreram alguns ferimentos, foram socorridos e passam bem. Impossível ver o vídeo sem imaginar a agonia que o menino e a babá passaram. O pitbull ataca várias vezes a criança, até ser salvo por esse rapaz corajoso, identificado como Patrick. Nós andamos pelas ruas da zona norte do Rio, à procura dos personagens dessa história emocionante. A gente está procurando o Patrick. A primeira que encontramos foi a Fernanda, babá do menino. Ela conta que o cachorro estava na rua, sem dono, e que ficou agressivo quando viu crianças brincando de patinete. Foi muito ruim, porque assim, eu me senti impotente. Porque o que eu ia fazer? O cachorro rodando aqui o carro atrás dele. O cachorro não estava me querendo. Estava querendo o João, é. Pouco depois da nossa chegada, Patrick aparece. Ele disse que naquele momento sabia que precisava agir depressa. Tinha que ser sagaz ali no momento ali, né? Para tentar salvar a criança. Eu imaginei minha filha no chão, entendeu? Quando eu vi que eu dali, eu falei que eu pôs o bote na minha cabeça e eu tenho que salvar. Quem também apareceu foi o pequeno João Paulo, que ganhou uns pontos no pescoço. Mas a vizinhança só teve noção da gravidade do ataque quando o dono desse carro, percebendo que o teto estava amassado, pediu as imagens das câmeras de segurança para saber o que aconteceu. Patrick virou assunto na vizinhança, mas ainda não recebeu ligações de parabéns. O telefone dele quebrou durante o ataque. E ele está desempregado, não tem dinheiro para comprar outro. Mas nesse Natal, Patrick do Céu conseguiu um bico inesperado. O de Herói. Patrick do Céu é o nome dele e realmente é um herói.